Boa tarde, aqui é a Vera Luta da TV Itaipuassu. Hoje vamos entrevistar Álvaro Melo, geógrafo formado pela UF, Universidade Federal Fluminense e ambientalista por opção. Trabalha com jovens em Itaipuassu e Inuã e é militante pela preservação do meio ambiente, tendo como uma das bandeiras a criação do Monumento Municipal do Morro da Pela. Como vocês lutam pela defesa da ecologia aqui em Itaipuassu? Boa tarde, Vera. Nós criamos diversos movimentos de limpeza da rexinga, de limpeza das trilhas, também de reflorestamento da rexinga e reflorestamento da Mata Atlântica também. Álvaro, eu vi que você luta pela criação do Monumento Natural do Morro da Pela. Nos fale um pouco sobre isso. Isso, Vera. É uma luta já antiga, não é de agora, que nós buscamos fazer uma preservação do Morro da Pela e seu entorno para poder assegurar as últimas dunas que tem dentro de Itaipuassu. Não no entorno de Itaipuassu. Dentro de Itaipuassu só tem dunas e a vegetação de rexinga ali naquele pedaço do Morro da Pela. também preservando o seu ecossistema, sua fauna e sua flora, procurando criar um corredor de preservação junto com a Serra da Tiririca. Criar o corredor da Serra da Tiririca para o Morro da Pela, unindo essas duas áreas de preservação ambiental para ambas poderem, cada vez mais, criando um corredor que vai ligar a Serra da Tiririca, que é o Parque Estadual, ao Monumento Municipal do Morro da Pela, fazendo com que nós asseguremos nessa região uma preservação da nossa fauna e da nossa flora. Eu vi que você trabalha com jovens. Como é o seu trabalho com eles? É muito difícil? Trabalhar com jovens é difícil, né? Só lembrarmos como nós éramos. Tem a certa dificuldade, mas é muito prazeroso, Vera, porque ali é o nosso futuro, né? Por mais difícil que seja, não podemos desistir dos nossos jovens. Eles que são a válvula de escape disso tudo. Então, quanto maior e melhor o nosso trabalho com eles, é uma certeza que ainda temos esperança para viver. para viver melhor, né? Eu faço um trabalho na Roda Cultural com eles, apoiando o trabalho deles em Inuã e Itaipuassu. E ambas, nas Rodas Culturais, já levam basicamente 100 pessoas uma terça-feira à noite em Inuã, 100 pessoas uma sexta-feira à noite em Itaipuassu, em média, né? Então, bastante jovem que a gente vai procurando conversar, direcionar para o melhor caminho. Mesmo aqueles que não trilham o melhor caminho, tentamos conversar também, para que eles entrem no melhor caminho, tá? E fazer um convite a todos os jovens sobre o nosso campeonato de skate, que vai ser no dia 16 de julho, e lá também vai ter a Roda de MCs, que eles curtem bastante. Tá? Obrigado. Ok, muito obrigado. Aqui, Vera Lúcia, da TVI, Imagens de Beto Vítico.